Fala galera, saudações rubro-negras, tudo bem? Olha, eu sou o Val aqui do canal Urubuzeiro TV e eu quero dizer pra você aí que agora você pode acompanhar todos os jogos do Mengão é isso mesmo, olha, vou deixar aqui ó, nos comentários aqui o link fixado aqui nos comentários pra que você, da sua cidade, do seu estado onde não tá passando o jogo do Mengão, você possa assistir aí com imagens você vai lá no link fixado nos comentários segue lá a página Urubuzeiro TV no Instagram que aí você vai saber, vai poder estar acompanhando todos os jogos do Mengão então, perde tempo não, vai lá no link dos comentários fixado segue a página Urubuzeiro TV, muito mais Flamengo pra você e assiste todos os jogos do Mengão, valeu galera? Forte abraço, saudações rubro-negras!